Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema do programa de hoje é a dominação imperial no Caribe, a dominação estadunidense nessa região que voltou foco nas notícias, na televisão e nos jornais, primeiro em função do assassinato do presidente Jovenel Moïse no Haiti e depois pelas mobilizações populares na ilha de Cuba. Então, de uma hora para outra, esses dois países que aparentemente não têm grande importância no cenário latino-americano começaram a aparecer com bastante frequência no noticiário e também começam a ter essa inserção violenta do Império Estadunidense. Por isso, vamos discutir esse tema aqui com os nossos companheiros do IELA, professor Valdir Rampinelli e o professor Nildorix. Valdir, começamos contigo. Por que esse foco agora no Caribe, né? O Caribe é uma região muito importante em toda a América Latina e, ao mesmo tempo, desconhecida, principalmente no Brasil. Quando se fala no Caribe, não é apenas o Caribe insular, é também o Caribe continental. E aí entram os Estados Unidos, o México, a Venezuela, os países centro-americanos, o Panamá. É um mundo que se volta sobre o Caribe. Portanto, Caribe insular e Caribe continental. Quero lembrar que foi no Caribe que Cristóvão Colombo chegou e colocou a sua bota na ilha Hispaniola, em 12 de outubro de 1492. Começava ali um sistema imposto, o capitalismo, e começava ali também a primeira resistência, ou seja, a primeira guerrilha indígena contra a conquista, comandada esta guerrilha pelo indígena Enriquilho. E durou ela 30 anos. Esta ilha hispaniola é dividida em 1695 entre a França e a Espanha. Uma parte vira o Haiti, a outra parte vira Santo Domingo. E o Haiti será, então, importantíssimo para a França, porque vai ocupar, na coroa da República, quando aparece, um papel fundamental na produção de açúcar. dois terços do açúcar mundial vem do Haiti. E é o Haiti que vai também fazer a primeira revolução de independência na América Latina, em 1804. É, portanto, ali que se dá a primeira república de escravos livres do mundo. A revolução haitiana defendia, em primeiro lugar, o fim da escravidão. E, em segundo lugar, a independência da ilha. Veja, então, como é importante esta região chamada Caribe Insular e Caribe Continental. Se o processo de independência das colônias hispânicas e Lusa, em toda a América, se dão entre 1804, quando o Haiti faz a sua revolução, e 1824, quando os espanhóis são derrotados definitivamente na batalha de Ayacucho, pelo jovem general Sucre, dois países escapam a este período e não se tornam independentes. São dois países do Caribe. Um é Cuba, que vai se tornar independente, formalmente, em 1898. E o outro é Porto Rico, que até hoje é uma colônia. Veja que o Bolívar, na carta de Jamaica, de 1815, mostra preocupação com o Caribe, dizendo, estamos todos em processo de independência e é preciso que a gente olhe para o Caribe, porque lá está Porto Rico e está Cuba. Pois bem, os Estados Unidos sempre tiveram os olhos da águia voltado para o Caribe, que chamavam de lago interior, é o marinostrum dos romanos no Mediterrâneo. Os Estados Unidos sempre pensaram que o Caribe é, consequentemente, uma parte deles. Elayne, vergonhosamente, um senador no Congresso estadunidense, defendia a tese, vejam, de que as ilhas caribenhas pertenciam aos Estados Unidos, porque foram depósitos de terra jogados naquela região pelo Rio Mississipi durante milhares de anos. A este ponto se chegou. Pois bem, se nós traçarmos uma linha entre a Florida, Porto Rico, o Panamá e Guantanamo, tem um perímetro estratégico fundamental para os Estados Unidos, que é a dominação geoestratégica. Por isso, o Caribe é muito mais importante para o imperialismo do que a gente pensa. Legal, Rampinelli. Nildo, e que análise tu faz aí dessa nova investida? Nunca parou, mas agora de uma maneira tão forte, tanto no Haiti quanto em Cuba. Bem, o Valdir deu as coordenadas, digamos, históricas. Tanto o Haiti como o Cuba. O Haiti, em 1804, uma rebelião dos escravos, institui a primeira república negra. E é um evento de proporções mundiais. Vocês nunca se esqueçam que até Hegel tratou a revolução haitiana. E Cuba é o equivalente histórico do século XIX e do século XX. Em 1959 ocorre a primeira revolução que se declara socialista na América Latina. Até então, até mesmo as correntes marxistas, todas elas vinculadas ao Partido Comunista, dos respectivos países latino-americanos, consideravam que era absolutamente inviável o caminho para o socialismo. Então você veja que os ares da liberdade burguesa, da igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, quando ocorreu no Caribe, foram reprovadas pelos franceses. O Valdir mostrou a importância, mencionou a importância do açúcar na economia mundial. O açúcar produzido no Haiti era fundamental para a saúde financeira e econômica da República Francesa, da República Burguesa. E tal como os franceses nunca puderam tolerar o Haiti, tampouco toleraram a Argélia. A Guerra da Argélia mostra que até mesmo nas fileiras do Partido Comunista lá na França, a Argélia foi uma heresia... Desculpe, a Argélia foi uma heresia. E Cuba foi uma outra heresia histórica. Então, historicamente, tanto a Revolução do Haiti como a Revolução Cubana, elas constituem, mostram a relevância histórica. É claro que todo o Caribe é uma região geoestratégica e ela é muito importante do ponto de vista da economia. Ninguém, aquele que não está acostumado a estudar América Latina e Caribe, poderá perceber, se começar a estudar, a importância, por exemplo, do canal do Panamá para a economia mundial, para a acumulação do capitalismo em escala global, para os grandes negócios do imperialismo. O canal do Panamá, que tinha sido pensado também para ser feito no Istmo de Tehuantepec, no México, mas lá a resistência indígena foi sempre muito grande, foi viabilizada no canal do Panamá. E, recentemente, até a Nicarágua estava disposta a abrir um segundo canal. Você veja que isso é de uma importância estratégica gigantesca. Os piratas, financiados pela coroa britânica, saqueavam os mares no século XIX, no Caribe, como uma forma de acabar com o colonialismo, já quando o imperialismo britânico era dominante em escala global. Percebe? Então, essa região sempre foi muito estratégica, razão pela qual o imperialismo, não só em Cuba, não só no Haiti, mas pense, aqueles que estão nos escutando, certamente, nunca pararam para ler um texto de Maurício Bishop, por exemplo, em Granada, que foi invadida pelos Estados Unidos. Os centro-americanos discutem, também como os caribenhos, o número de invasões estadunidenses. Isso, por si só, Elaine Valdir, já deveria ser um objeto de imensa curiosidade, a razão pela qual, aparentemente, países sem importância estratégica, eu quero dizer claramente. Não é de respeito nenhum a Cuba identificar que Cuba não constitui um perigo militar para os Estados Unidos. E qual é a ameaça que o Haiti representa para os interesses imperialistas da França ou dos Estados Unidos? Objetivamente nenhum, exceto algo fundamental, que são países que mostraram historicamente que existem alternativas fora do sistema imperialista e fora do sistema capitalista. Ambos são países subdesenvolvidos. Mesmo Cuba, após a Revolução de 59, é sendo um país subdesenvolvido. E o Haiti está afundado na barbárie porque cometeu esse ato de absoluta rebeldia no século XIX. E tanto os Estados Unidos quanto a França atuam meticulosamente para que o Haiti siga afundando na mais absoluta barbárie no país mais pobre do hemisfério. A situação do Haiti não se explica, a trágica situação do Haiti, não se explica sem as sucessivas intervenções, assassinatos de presidente, ditaduras, derrocadas de governos relativamente populares, de vocação, e condenados a 100 anos de solidão. E a mesma coisa a Cuba com esse bloqueio absolutamente insano, criminoso, que os Estados Unidos, já desde antes da Revolução, condenaram a ilha do Caribe, a maior ilha do Caribe. Então, quando a gente discute tanto Cuba quanto o Haiti, nós estamos discutindo a dominação imperialista, que uma grande parte dos cientistas sociais, os acadêmicos e mesmo na esquerda liberal, parece que já não existe. É uma tragédia no nosso tempo. E Cuba e Haiti são espelhos da nossa situação. É isso aí. Então, a gente encerra agora esse primeiro bloco, mas a gente já volta, tá? Segura aí. Eric Williams nasceu em 1911, no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscavam entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de 10 anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica e o desenvolvimento da indústria britânica e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago. Fez parte, foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros dois livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e de Colombo a Fidel Castro. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. A gente está falando sobre o Caribe e o que aconteceu na Haiti e Cuba. É importante lembrar alguns elementos, primeiro que o Haiti estava sendo governado por um que poderia dizer a palavra ditador. O cara acabou com o Congresso, não chamou as eleições, estendeu o seu mandato por tempo indeterminado, que ninguém sabia quando é que iriam ser chamadas as eleições de novo. E isso não causava nenhuma espécie na mídia, enfim, tradicional. Ninguém falava sobre isso com relação ao Haiti. A mesma coisa a gente pode falar da Colômbia, que está mais de dois meses em rebeldia com a população nas ruas. Isso também muito pouco aparece na mídia comercial. Aí a gente vê no domingo, dia 11, algumas mobilizações populares em Cuba. E isso vira notícia mundial, repetida exaustivamente. O que a gente pode dizer dessa mudança de tratamento, enfim, das vozes dominantes no planeta com relação a esses países do Caribe, Rampnelli? Na realidade, há uma campanha midiática mundial e sempre houve contra Cuba por causa da sua revolução socialista. Cuba é criticada sistematicamente no mundo capitalista porque saiu fora da ordem e causou problemas no Caribe, que é o Mare Nostrum dos Estados Unidos. E Cuba não só se tornou um país socialista, mas fez com que a sua revolução também chegasse em outras regiões do Caribe. Veja você, Elaine, que quando há o triunfo da Revolução Cubana, nós temos várias ditaduras na região e elas são sacudidas exatamente pelo exemplo cubano. Uma delas é Rafael Leone das Trujillo, na República Dominicana, a outra é o Haiti, com a família de Vallier, e a outra é a Nicarágua, com a família do Somoza. Essas três ditaduras, inclusive, sofrem um ataque sistemático da Revolução Cubana. Há até tentativas de cubanos e de gente da República Dominicana e do Haiti, de fazerem uma invasão a esta ilha e libertarem o povo dessas ditaduras. Portanto, a Revolução Cubana, na região, ela causa problemas aos Estados Unidos e ela vai defender que o seu processo se amplie. Agora, as manifestações que houve em Cuba há poucos dias, são manifestações que não afetam o sistema cubano. Se você pegar a primeira fase da Revolução Cubana, que vai de 1959 a 1963, segundo o historiador Júlio Leriveren, você vai ver que foi um período que nem se compara com os dias atuais. É o período de enfrentamento ao imperialismo, de nacionalização, de bloqueio, da contra-revolução na Serra do Escambrai, de atentados. E Cuba passou por isso de maneira tranquila, enfrentando todas essas dificuldades. Eu não vejo, portanto, manifestação na rua que isso afete o sistema. Pelo contrário, Dias Canel foi no meio do povo e perguntou o que eles queriam, quais são as reivindicações. O mesmo aconteceu durante o governo de Castro, quando no Malecón se reuniram pessoas se manifestando contra o regime. Ele pegou o jipe e foi para o Malecón, qual é o problema? Vamos resolver o problema. Então, a mídia faz um estardalhaço. Não, não tem nada disso. São problemas conjunturais. O bloqueio atrapalha muito e o bloqueio, é bom que se diga, é desde 1960, outubro, e afeta o país, porque o país comercialmente fica preso, não pode comprar muitos produtos que necessita. Mas não há motivo para todo esse estardalhaço. É claro que a mídia capitalista de uma pulga faz um elefante, mas quem está em Cuba hoje, inclusive voltaram à normalidade, quem está em Cuba hoje vê as manifestações como algo que precisa ser analisado e não criar um problema tão grande como a mídia fez. Nildo, eu queria que tu analisasse um pouco sobre isso que chega, as informações que chegam via internet hoje em Cuba. A gente sabe que sempre houve um ataque desde Miami, através das televisões, através do rádio, sendo muito sistemática essa campanha favorável ao capitalismo, antissocialismo, e agora com as redes sociais isso também se torna bastante forte, né? E qualquer pessoa com celular tem acesso a essas informações. A gente poderia dizer que o que está acontecendo agora em Cuba com essas movimentações bem maiores do que normalmente sempre aconteceram, poderia ter alguma ligação com isso, com esse universo das redes sociais? Poderíamos, e em geral somos tentados a reconhecer esse fato, mas eu creio, Helene, aliás, estou convencido, né? Nós aqui no Instituto, que trabalhamos com Cuba, que estudamos, que dedicamos a observar o Caribe, uma região esquecida do mundo, que isso se deve a uma tremenda ignorância sobre a América Latina. No nosso caso, a ignorância brasileira sobre a América Latina. A direita sabe muito bem o que fazer com Cuba. Trata-se de hostilizar e mostrar Cuba como um grande fracasso permanente. Como se o capitalismo tivesse sido exitoso nos demais países latino-americanos, como no Brasil, por exemplo, exatamente naqueles quesitos que eles cobram de Cuba. O consumo de massa elegante, suntuoso, é negado para 90% da população brasileira. Hoje, no Brasil, 54 milhões de brasileiros vivem com 600 reais, até 600 reais por mês. A vida cubana é uma vida, desde sempre, austera. Eu preciso dizer isso claramente. Agora, não é uma vida miserável. As condições de vida em Cuba são para lá de dignas. Em que sentido? Numa educação, na cultura, na saúde, na segurança, são temas que a Revolução Cubana deixou como um exemplo e uma realidade histórica a ser conquistada por todos os demais países latino-americanos. O problema é que a esquerda brasileira, em geral, a esquerda latino-americana, ela é distração de classe média. E ela, então, fica completamente estupefata com um episódio dessa natureza que é absolutamente normal, no que eu chamo a dialética da Revolução Cubana. Veja, a primeira vez que eu fui a Cuba, entre as mais de 30, 40 vezes que eu fui a Cuba, eu fiquei absolutamente convicto de que o regime cubano ia cair no outro dia. Porque o cubano é um crítico por excelência. A vida cotidiana em Cuba está atravessada pela crítica. Um povo com aquele grau de educação, com aquelas conquistas sociais, com dona do seu próprio destino, altamente politizado. Vamos dizer aqui na linguagem que os liberais de esquerda no Brasil gostam. Com uma sociedade civil vibrante, organizada e com sentido de povo, é claro que esse povo é crítico de tudo. E é crítico do Partido Comunista, do Fidel Castro, do Raul e de Miguel. Agora, são críticos, essencialmente críticos. E nas circunstâncias do bloqueio e da crise econômica de 2019, a situação cubana, que era de austeridade, piorou para todo o povo. Assim como foi no período especial. O que eu chamo a atenção é que aquele que quer entender Cuba tem que ter pelo menos três ou quatro orientações. Primeiro, Cuba segue nesse planeta. Quando o planeta entra em crise econômica, ele sofre violentamente. O Caribe sofre e Cuba sofre em particular. Segundo, tem que observar o caráter draconiano do bloqueio, que não cessou com democratas ou republicanos na Casa Branca. Não é só Obama. Leitor Richelli, que é um dos instrumentos de matar o povo cubano, é feito por um democrata. E está aí Biden, que não afrouxou nada e quer ver o circo pegar fogo. Está muito claro aí. Terceiro, Cuba segue sendo um país subdesenvolvido, que luta desde o subdesenvolvimento para superar aqueles dramas mais eloquentes, mais perversos, mais terríveis para a maioria do povo latino-americano. E quarto, é uma experiência que tenta organizar as conquistas sociais da Revolução e não está mais avançando para o socialismo. Isso dizia Raul e dizia Ricardo Alarcon e diziam os principais líderes da Revolução Cubana. Então tem que ter um mergulho aí. Eu acho que é supor que toda a população de Cuba está a favor do regime. Isso é uma ignorância completa. Tem contestação da ordem lá dentro. Agora, é claro que, como nós vimos nesse episódio, a ação da Rádio Marti, televisão Marti, from United States, atuou de maneira decisiva. ONGs, dinheiro, Fundação Nacional da Democracia, etc. Isso tudo continua uma luta política muito importante que sempre encontrou no regime cubano, Elayne Valdir, uma espécie de sanfona, aperta e afrouxa. Aperta e afrouxa. É assim que funciona. Essa dialética cubana faz com que os cubanos, ao contrário da esquerda liberal, de extração pequeno-burguesa, saibam que o destino de Cuba fora da Revolução não é a Dinamarca, é o Haiti. Essa é a questão fundamental. Ok, a gente encerra agora esse bloco, mas a gente já volta. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje estamos falando sobre Cuba, Haiti, o Caribe. Queria lembrar também, falando ainda dessa região do Caribe, América Central, do drama da migração, o drama da migração que estamos vivendo desde 2015, com levas e levas de gente caminhando pelas estradas, saindo de Honduras, saindo de El Salvador, enfim, saindo em direção ao México, em direção aos Estados Unidos, e isso também não repercute. E agora vem os Estados Unidos dizer que é necessário uma ação humanitária em Cuba. Então, assim, não há ação humanitária no Haiti, a partir de tudo o que aconteceu lá, dessa invasão desde 2004, e não há ação humanitária nos países da América Central com relação à questão da migração. Pelo contrário, os Estados Unidos ainda enviam a sua vice-presidente para dizer, ó, vamos parar com isso, não vai mais passar ninguém aqui, né? Então, é impressionante isso, como que eles conseguem virar, né, o discurso, né, Rumpinelli? Elayne, intervenção humanitária, leia-se intervenção militar. Se os Estados Unidos pudessem, eles interviriam em Cuba. Veja você que, quando se criou a Emenda Platt, em 1902, e ela foi inserida na Constituição Cubana, e ela tem oito itens, um dos itens fala, e eu vou ler, sobre intervenção sanitária, como pedem hoje. Veja lá, é o item 5 da Emenda Platt, que o governo de Cuba executará, enquanto for necessário, cumprir os planos e os fatos, e outros, que sejam importantes para acabar na ilha com enfermidades epidêmicas, porque isso pode afetar o sul dos Estados Unidos. Estou falando de 1902. esta emenda, vergonhosa, criou em Cuba e acelerou a consciência antiimperialista. E esta emenda, ela é retirada da Constituição Cubana em 1934, dentro da visão de boa vizinhança, que nada mais é uma política externa dos Estados Unidos para usar Cuba a seus interesses na Segunda Guerra Mundial, como também a América Latina. Mas, Helene, quando você vê as manifestações em Cuba e aparece alguém com uma máscara e nela a bandeira dos Estados Unidos, ou alguém com a própria bandeira dos Estados Unidos ao vento, você olha e já pensa, isso aqui não pode prosperar. Por quê? Porque o povo cubano tem uma consciência antiimperialista forjada desde o século XIX até os dias de hoje. E isso foi se aprofundando a cada dia que passa. Quero lembrar que, na Guerra dos Dez Anos, dos mambizes cubanos contra os colonialistas espanhóis, eles já tinham bem presente que não bastava derrotar a Espanha. Era necessário, em seguida, enfrentar os Estados Unidos. De nada adiantava, dizia lá José Martí, sair do colonialismo e cair nas garras do imperialismo. E a frase dele era como árvores de pé para que o gigante de sete léguas, Washington, não passe sobre nós. Por isso, isso está muito presente na cabeça, na história e na vida dos cubanos. isso vai passar todo o século XX até o triunfo da Revolução. E não são marxistas, não são socialistas, são cubanos nacionalistas, que, para serem nacionalistas, eles, obrigatoriamente, têm que ser antiimperialistas. e, por isso, vai aparecer aí uma leva de pensadores, principalmente até 1920, 30, que vão escrever livros contra os Estados Unidos, na defesa do nacionalismo cubano e no enfrentamento à dominação estadunidense. Alguns são famosos, como o general Henrique Colasso Terrada, que vai escrever Os Americanos em Cuba. Outro, Júlio César Gandaria, que vai escrever contra el Yanqui. E outro, Emílio Roche Leucherin. E depois vem Júlio António Meia, e aí vem, então, o socialismo, o comunismo, o marxismo. Mas, antes disso, o nacionalismo é que é fundamental. Por isso, uma manifestação em Cuba com bandeira dos Estados Unidos é só para os desavisados. Vildo, e tu o que dizes sobre isso, essa questão da ajuda humanitária, né? Se a gente for ver o Haiti, cujo foi também esse argumento de entrar lá em 2004 para ajudar o país, e a gente viu que o país piorou milhões de vezes mais do que estava em 2004, quando estava o Jean Bertrand Aristides. Qualquer país do mundo que os Estados Unidos entra com ajuda humanitária fica pior. Bem, se eu, você e o Rampinelli, os que nos escutam, fizéssemos um comitê de ajuda humanitária a Cuba, eu seria amplamente favorável. Agora, um Estado imperialista que promove um bloqueio, uma guerra bacteriológica, bloqueio midiático, intervenção como fez na Baía dos Porcos, todo o tipo, lei Torricelli, lei Helms-Burton, etc., que promove o ataque às populações e depois vem falar em ajuda humanitária, olha, realmente é não entender aqueles que caem nesse conto ou são má-fé, utilizam a má-fé ou são ignorantes. Nos dois casos é muito grave. O intervencionismo humanitário, que é a nota dominante da mídia burguesa, é o desdornamento da doutrina Clinton. O rapaz, aquele simpático lá dos Estados Unidos, amigo do Fernando Henrique, do Lula, desse pessoalzinho que aqui, gosta do Partido Democrata. Bem, o mesmo Partido Democrata que tem a lei Torricelli, Robert Torricelli, são todos democratas. Eles, os democratas e os republicanos dos Estados Unidos, ambos estão em defesa do nacionalismo estadunidense. O nacionalismo estadunidense, ele tem uma característica ofensiva e imperialista. O Rampinelli recolheu aqui a questão fundamental. O nacionalismo latino, em especial o cubano, ele tem uma natureza anti-imperialista. É o nacionalismo revolucionário. Essa é a característica essencial. Por isso que em Cuba a maioria do povo não se engana, passando sempre, vivendo uma vida austera, com dificuldades econômicas nos períodos de bonança ou nos períodos de crise econômica, o cubano tem sempre uma vida austera. Sempre. Mas uma vida digna. E um sentimento de pertencer a um povo que venceu na história até agora, que é inimaginável para a maioria do nosso povo, que não se constituiu ainda como povo em termos de consciência crítica, algo que os cubanos já o fizeram. Portanto, toda essa ideologia que existe, sobretudo de acadêmicos, mesmo de sindicalistas, de partidos políticos, etc., que falam no princípio do intervencionismo humanitário, um dos subprodutos disso, precisamente, foi o princípio da não indiferença aplicado pelo Celso Amorim, o chanceler brasileiro, para promover o intervencionismo das Nações Unidas no Haiti, que tantos males trouxe para o Brasil, e piores ainda para o Haiti. Veja que isso não é bom. O direito à autodeterminação dos povos é algo que a gente tem que ter clareza sempre. No nosso caso, América Latina, isso não é um brado como defesa dos direitos humanos. Tem que ter clareza que nós estamos submetidos, todo o continente, à dominação imperialista, onde fazem uma festa a Inglaterra, a França e, sobretudo, os Estados Unidos. Portanto, não tem que ter vacilação nenhuma aqui que o nacionalismo cubano é um nacionalismo antiimperialista. Nós, aqui no Brasil, podemos conceber muito, de maneira rarefeita, isso, porque o nacionalismo aqui é execrado, é execrado, inclusive, pela esquerda, que quer ser cosmopolita. Eu estou falando desde o Brasil. Não é assim na Argentina, não é assim no México, o Waldir sabe. O povo tem uma consciência da importância política do nacionalismo como uma arma indispensável do Estado-nação e, sobretudo, de governos de natureza revolucionária para enfrentar a ação sistemática do imperialismo. Os cubanos, em especial, os cubanos, amargaram uma solidão de 60 anos. Vamos recordar que o único país que nunca rompeu relações diplomáticas com Cuba foi o México, o único. O Brasil rompeu, todo mundo rompeu. Os cubanos atravessaram governos progressistas, ditaduras, etc., com a moral em alta e faz parte. O conflito político também existe dentro da sociedade cubana de natureza distinta. Portanto, o princípio da intervenção, qualquer um que tenha duas moléculas de juízo histórico, de consciência sobre o que está acontecendo no nosso país, sabe que, sob qualquer pretexto, o intervencionismo estadunidense está presente em tempos de guerra, em tempos de paz, de maneira explícita ou através de ONGs, convênios, corrupção, convites para ir para os Estados Unidos, etc., etc., etc. É uma batalha, uma batalha do pensamento que a gente tem que travar cotidianamente. A gente já volta para o último bloco. Fica aí. Bartolina Cissa Bartolina Cissa foi uma heroína indígena aimara nascida na Bolívia em 1753. Adivinda de uma família de comerciantes, ela viajou ao redor do país conhecendo diversos povos indígenas bolivianos e observando de perto o massacre dos espanhóis sobre o seu povo. Bartolina e seu companheiro, Tupac Catari, dedicaram suas vidas a lutar contra a opressão dos colonizadores. Ao conhecerem o líder indígena peruano Tupac Amaro II e sua companheira Micaela Bastidas, começaram a organizar os povos indígenas para a luta contra os espanhóis e o restabelecimento da nação andina. Em 1781, proclamaram a insurgência indígena aimara queixua e Bartolina assumiu funções de liderança, como organizar batalhões de guerreiros indígenas e grupos de mulheres com tarefas de resistência militar. Um ano depois, derrotados pelos espanhóis, Bartolina e os demais líderes da insurgência foram presos e executados. Bartolina Sissa é um símbolo de resistência indígena na América Latina e em sua homenagem, em 5 de setembro, comemora-se o Dia Internacional da Mulher Indígena. Bartolina Sissa que foi dada às manifestações do domingo, dia 11, na ilha. E aí eu queria te colocar, Raul, de que a gente tem visto vários textos de cubanos críticos e de esquerda, porque a gente sabe que também tem muita crítica dos cubanos, como o Nildo falou, ao próprio governo, porque acha que, por exemplo, a abertura para a questão dos negócios privados não foi legal, que algum elemento da moeda também não foi legal, quer dizer, tem coisas acontecendo no campo da autodeterminação cubana que também tem recebido muita crítica, e outra crítica que fazem esses críticos é justamente de o governo cubano estar lidando com esses manifestantes todos como se fossem todos marionetes dos Estados Unidos. A gente sabe que, claro, não, tem um grupo aí que se aproveita desse momento difícil que Cuba está passando, inclusive é importante lembrar que Cuba está com um rebrote do Covid, até porque, por conta da vacina, como a gente vê aqui no Brasil também, as pessoas largam um pouco, enfim, está voltando a Covid, a questão da comida, tudo isso faz com que as pessoas também sintam necessidade de protestar. Como é que tu avalias essas críticas que vêm desde o campo da esquerda cubana? A crítica em Cuba sempre aconteceu. Um dos críticos do governo em Cuba, sabe quem é, Elane? É o próprio Fidel Castro. Eu assisti o 36º aniversário do assalto ao cartel Moncada em Sancti Espíritos e vi o discurso do Fidel de três horas a 30 metros dele. E ele criticou o seu governo, porque vindo para Sancti Espíritos de carro, ele passou por baixo de um viaduto que não ligava estrada nenhuma a nenhum lugar. E ele disse o seguinte, escuta, o que é isso? O nosso governo gastar dinheiro com uma obra que não tem significado nenhum é um governo irresponsável. Ele criticando o seu próprio governo. isso se resume numa frase que ele pronunciou aos intelectuais nos anos 1970. Toda crítica é válida por dentro da revolução. É claro, gente, a revolução cubana é um trabalho que começa no século XIX com a guerra dos 10 anos. Muita gente morreu pelo caminho na defesa do nacionalismo, na luta contra o imperialismo. Depois vem todo o processo revolucionário. Esta revolução é irresponsável se ela abre para o imperialismo, para partidos políticos, para este pensamento que quer derrotar a revolução. Por isso, a crítica é bem-vinda sempre por dentro da revolução. porque a questão da revolução é uma questão de poder. Ninguém vai entregar isso, Elenco. Custaram muitas vidas. Florestan Fernandes lembrava que fazer a revolução até é fácil. Eu penso que não. O difícil é manter o processo revolucionário. E a América Latina no século XX mostra quantas revoluções foram interrompidas, vencidas, derrotadas. E quantas pessoas morreram por conta disso? Se estas revoluções tivessem permanecido, triunfado e fossem defendidas, todas essas pessoas não teriam morrido? Nós teríamos salvado muito mais gente? Por isso, a revolução cubana é séria. A revolução cubana enfrentou o maior império do mundo e continua enfrentando a 90 milhas e ficou praticamente só quando acabou a União Soviética. Todo mundo comemorou em Miami porque o satélite ia desaparecer também. E está aí uma revolução vitoriosa bloqueada pelos países da América Latina. Muitos já reataram relações diplomáticas com Cuba mas não fazem comércio. O Nildo falou da lei Torricelli. Olha, esta lei criada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1992 vai estabelecer duas coisas importantes para o imperialismo e para o bloqueio. Olha lá. primeiro proíbe o comércio de filiais de companhias estadunidenses estabelecidas em terceiros países com Cuba. Segundo veta aos barcos que entram em portos cubanos com propósitos comerciais tocar portos estadunidenses ou de suas possessões durante 180 dias a partir da data em que deixaram a ilha de Cuba. E logo depois disso eles aprovam a lei Helms-Berthom que faz com que a Torricelli seja mais dura. Gente, se o Brasil sofresse o bloqueio que sofre Cuba desde outubro de 1960 lá se vão 61 anos o Brasil não suportaria um ano de bloqueio cairia de joelhos diante do império é um povo com 61 anos e todos os anos quando a ONU vota o fim do bloqueio o mundo inteiro vota contra apenas três países. Inclusive agora essa semana está circulando nas redes bolsonaristas assim coisas grotescas como por exemplo um que eu vi que é de que os filhos todos os filhos do Fidel saíram da ilha pediram asilo na Espanha porque o pai dele vivia em grandes mansões bergulhadas em riquezas são coisas tão bizarras que circulam e as pessoas colocam aquilo como verdade um negócio impressionante a guerra cultural que se dá contra a Cuba Nildo para fechar qual a tua avaliação dos próximos caminhos para Cuba nós estamos analisando desde o Brasil eu não estou analisando desde a Argentina nem desde o México dois países que tem um amplo conhecimento sobre a revolução cubana no nível das massas aqui no Brasil tem uma banalização da política em Cuba se exerce o poder político poder não estou falando de governo aqui no Brasil a esquerda liberal e a classe média progressista ela no máximo sonha com o governo ela não imagina o que é o exercício do poder menos ainda um poder antiimperialista como o Rampinelli mencionou aqui isso passa batido pela maioria das pessoas eu quero recuperar aqui o exemplo do Rampinelli no bloco anterior um discurso do Fidel Castro na Universidade de Havana uns cinco ou seis anos antes dele se retirar do exercício efetivo do poder dos cargos e ele dizia na Universidade de Havana algo muito claro olha quem é que pode derrotar a Revolução Cubana os Estados Unidos não uma ação da ONU tampouco não quem pode derrotar a Revolução Cubana são os cubanos e foi nesse discurso que Fidel fez uma uma proclama que eu considero da mais alta importância dentro da Revolução tudo fora dela nada é isso que eu chamo uma dialética da Revolução Cubana que em momentos como esse ganham uma importância que em outros momentos de normalidade para quem não está com os olhos lá mas a chapa está quente o tempo inteiro tem muita importância o Fidel foi um dos grandes críticos de seus governos isso é o exercício da autocrítica que na esquerda liberal brasileira não existe observem vou pegar aqui em consciência alguém acaso do petismo só para dar um exemplo faz autocrítica de seus governos em condições muito mais dramáticas no exercício do poder político não de governo que é algo mais simples mais banal comparado com o exercício do poder político governo não é a mesma coisa que poder um cubano sabe disso os cubanos exercem uma crítica à Revolução Cubana que não faz parte só dos seus máximos dirigentes é uma constante no seu povo é um povo culto inquieto e sempre insatisfeito mas é claro que isso não coloca essa gente a favor do imperialismo eu quero repetir o cubano médio sabe que o seu futuro fora da Revolução não estará no Supremo ou em Bruxelas estará no Haiti na violência e na pobreza do Haiti estará no esquecimento do Caribe na violência de Granada no esquecimento da América Central no intervencionismo sobre o tacão de ferro os cubanos sabem disso então veja nesse contexto Elane é muito importante que o o que os cubanos estão nos convidando é um convite antigo que aquela estenda progressista aqui estude Cuba estude a situação histórica os condicionamentos econômicos as conquistas sociais políticas econômicas diplomáticas culturais que entendam o que que é o Caribe que entendam o que que é uma pequena economia que depende por exemplo para a entrada de divisas de turismo e o turismo foi para baixo eu estava vendo os dados da Cepal que a gente está sempre acompanhando Cuba sofreu violentamente imagina o que que significa milhões e milhões de dólares que não entram mais isso afetou todas as economias do mundo o mundo capitalista sai mais desigual depois da crise de 2019 agravada pela pandemia tem uma crise capitalista em curso invisibilizada pela falta de domínio da economia política e de crítica de uma esquerda liberal que sonha com governo sem pensar em poder essa é uma questão essencial que não tematiza a crise capitalista que pensa que o mundo é um mundo em que as escolhas subjetivas elas vão se tornar realidade um dia após o outro eu nunca vi uma inocência perversa perigosa porque ela desarma o combate político de tal maneira que o que está acontecendo em Cuba é o que sempre esteve acontecendo tem uma vantagem quando a gente olha Cuba em perspectiva tem um povo que passou por tantas experiências como o povo coletivamente em que a grande maioria da população desfruta dos períodos em que há energia e padece quando a energia é rara que consegues viver uma vida melhor quando as condições da economia latino-americana e de convênios internacionais permite a melhora da situação ou quando padece para todo mundo em Cuba o privilégio não existe essa é uma experiência coletiva que aqui no Brasil nós não podemos pensar nem imaginar e que os dirigentes vivem no bairro eu queria terminar com isso quando eu conversava com os cubanos eu disse um dia que o Fidel morrer era invariável todos diziam Raul por que? porque é militar e os militares vivem no bairro como nós isso é de uma importância os cubanos combatem em fronteira aberta todos os problemas isso me parece uma virtude da política que no conjunto do continente em especial no Brasil nós perdemos o sentido de heroísmo o sentido de uma disputa pelo poder e o sentido de um projeto alternativo ao capitalismo nós perdemos isso no Brasil daí a grande dificuldade que existe do brasileiro médio e da esquerda que você recuperou aqui de entender um conflito como esse que é absolutamente normal nas condições cubanas e para encerrar eu queria dar uma dica para vocês de filme tem um documentário chamado Cuba e o Cameraman que é um documentário muito honesto digamos assim da realidade cubana onde um documentarista visita Cuba em três momentos diferenciados no tempo em vários anos depois de vários anos e num desses períodos é o período especial onde ele mostra dois velhinhos que são camponeses e o que eles estão passando ali sendo que eles têm que matar um animalzinho deles para comer porque havia muita fome em Cuba durante o período especial então é muito dramático e ao mesmo tempo muito bonito esse documentário vale a pena ver para entender um pouco essa alma cubana como a gente discutiu aqui do ponto de vista mais político esse documentário traz esses elementos que são muito interessantes onde apontam questões que até agora seguem sendo dramáticas em Cuba como o fato de querer sair de Cuba de querer ir para os Estados Unidos tudo isso é mostrado de maneira muito honesta e muito verdadeira então acho que vale a pena dar uma olhada aí nesse documentário tá bom? então a gente vai encerrando nosso programa de hoje a gente volta grande abraço tchau 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 tchau